Infelizmente, mais uma notícia triste para toda a corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mais um policial veio a óbito agora há pouco. Essa informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Militar. Trata-se de Rafael. Ele era cabo da PM, foi promovido recentemente, estava trabalhando na companhia de policiamento especializado. Ele tinha 34 anos, estava internado lá no hospital onde a gente estava na porta em estado grave. E a notícia que chega é essa. O Rafael Francescato, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e infelizmente veio a óbito. A gente está aqui na porta da delegacia. Vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, o Monserrat. Ele esteve agora há pouco lá no local do acidente e vai trazer mais informações em relação a essa tragédia que aconteceu na tarde de hoje no perímetro urbano da BR-452. Delegado, primeiramente obrigado por atender a equipe do Cidade Alerta. Em primeira mão, é exclusivo, viu Silvia? A gente agradece a Polícia Civil aqui de Rio Verde pelo atendimento. Bom, primeiro, as causas do acidente, realmente o motorista do caminhão não respeitou o pare? A polícia já chegou a essa definição? Boa noite. Sim, aos elementos que foram colhidos na cena do crime, verificamos que a CPE estava na preferencial. É uma rua de trânsito rápido, velocidade de 60 km por hora. Então, provavelmente, eles estariam nessa velocidade, pois não estavam em nenhuma ocorrência. E o senhor que vinha num caminhão, um caminhão carregado com alguns galhos, talvez de limpeza urbana, ele simplesmente não obedeceu o sinal de pare e avançou. Avançou e eu conversei com a perita no local. Não há sinal de frenagem nem do caminhão e nem da CPE. Ele parece que colidiu já no final da caminhonete da CPE. A caminhonete perdeu o controle, invadiu o controle central e o problema foi que ela capotou. Ela capotou e arremessou todos os policiais para o lado externo. E isso aí é a provável causa dos óbitos, né? Temos dois óbitos até agora. Esse senhor, que era o motorista do caminhão, ele foi conduzido até a delegacia, fez o teste do bafômetro? Sim, nós fizemos essas diligências, ele veio até a delegacia, está preso, fez o teste do etilômetro, não deu zero, não ingeriu bebida alcoólica, mas provavelmente estava com desatenção, porque o lote de esquina é um lote baldio. Então, se ele estivesse prestando atenção na via, que é a via preferencial, ele teria chance de ver a viatura a pelo menos 80 metros. Então, ele deveria estar com a desatenção, mexendo no celular, que hoje em dia a população tem muito disso, e veio a causar esse acidente trágico. Ele poderia ali estar mexendo em algum local do veículo, por exemplo, mexendo no celular? Bem, eu vou perguntar para ele, que eu não fiz a inquirição formal dele ainda, mas preliminarmente ele simplesmente disse que não viu. E quando você está em um veículo automotor, você tem que prestar atenção na via, prestar atenção nos cruzamentos, então não pode uma pessoa não ver uma viatura grande durante o dia, num local que não tinha nenhum obstáculo para atrapalhar a visão dele. Ele será indiciado por quê? A partir de agora, será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar? Bem, a minha ideia, após comparecer ao local, é colocar no doloso, indevido, ele ter assumido o risco de matar, porque quando você está na direção do veículo automotor, você não pode ali deixar de prestar atenção por um segundo, porque um segundo no carro são 10 metros, 2 segundos, 20 metros. Então, a princípio, eu vou indiciá-lo por homicídio doloso. Então, a princípio, eu vou indiciá-lo por aqui.